Trazemos a informação de um acidente ocorrido ali próximo ao Monumento da Águia, em que quatro veículos foram envolvidos nesse acidente. Foram danos materiais e detalhes a gente acompanha agora. No final da tarde desta quinta-feira, ocorreu um engavetamento no cruzamento das avenidas Capitão Claro com Chagas Rodrigues, envolvendo quatro veículos, três carros e uma moto. A proprietária do primeiro veículo relatou que precisou frear para não colidir com o carro, que, segundo ela, estava parado no fim de uma fila de carros parados à sua frente e logo em seguida aconteceu a série de batidas entre os veículos. O condutor da motocicleta, o mototaxista Clécio Mota, relata sua versão sobre o engavetamento. O sinal abriu, aí a gente estava vendo normal, de repente parou um carro lá na frente e causou um engavetamento. Ele brecou, aí logo em seguida, esse carro, como vocês podem ver, esse classic, da cor cinza, ele parou, entendeu? E eu paro não batendo nele, eu freiei também. Nisso que eu freiei, veio esse outro carro cinza, esse polo, logo atrás, coletindo na minha traseira. E esse outro também se envolveu, também, batendo na traseira do polo. Isso causando um engavetamento e eu, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu consegui cair em pé na descida da moto, na queda da moto. Só a passageira que se machucou um pouco. A passageira estava com uma criança, graças a Deus a criança não aconteceu nada com ela. e graças a Deus que não aconteceu o pior, só foi mais bens materiais. Isso daí a gente resolve, vamos tentar resolver aqui na medida do possível.